Meu querido Lucimar, muita saudade de você, compositor mais apaixonado, mais criativo, mais lindo que a gente conhece, estamos com muita saudade de você, Lucimar, viu? Deixa eu falar com ele também, vou mandar um recado pra ele. Isso não é possível acontecer na vida de amigos, um desaparece e o outro fica preocupado. Eu acho que você deve estar preocupado com a gente, porque você não apareceu, agora nós estamos preocupados com você, porque também você não apareceu, tá certo? Ele é lindo, como compositor, como ser humano, lindo. E aquela musiquinha que ele trouxe pra nós, cadê? Ah, mas... Musicão, eu falei errado. É, mas ele não faz, ele só faz coisa boa, né, Miriam? Ah, tá bom. E as coisas do Lucimar, a gente vê que tudo que ele faz tem coração, tem verdade, tem... Então, por isso que eu estou chamando ele. Então, mas a pessoa vai conversar com o pé de orelha com ele, muito sério. Tá bom, tá entendendo? Você tá escutando direitinho? Tá entendendo? Tá bom. Beijo pra você. Muitos beijos, tá? A gente... Beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Grande beijo. Você tá feliz, querido? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá?